Estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos? Hoje a Lone of Fighters 6 de trailer novo e tudo isso aí. Exatamente, rapaz. Estivemos aí no The Game Awards 2022 um trailer fabuloso de Street Fighter 6 revelando mais personagens fodas que chegarão pra gente no roster principal neste jogo que chega ano que vem e tivemos também uma confirmação de data de lançamento que nós vamos comentar aqui com vocês, ver esse trailer novamente em 4K que nós vimos lá na live do The Game Awards, não estava em 4K e tal e já conseguimos esse trailer com maior qualidade. Então, se você está curioso, deixa aquele likezão aí, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos e acessem o nosso site que é o MeiaLua.net pra vocês curtirem lá as notícias de games, críticas de filmes e análises de jogos também. Beleza, pessoal? Contamos aí com o feedback de vocês com relação ao nosso trampo por lá. Simbora lá, meu querido Alanius, deixa eu trocar a nossa tela pra gente poder começar a conferir esse trailer aqui mais uma vez que nós já vimos lá no The Game Awards, mas agora a gente vai ver uma qualidade mais elevada junto com vocês aqui e comentar alguns detalhes dele também, beleza? Então, sem mais delongas, Alanius, simbora, meu querido. Isso é um negócio que eu achei muito legal. Da hora de Maia, mano. É... É muito DJ. É, me pareceu assim, no World Tour você chega lá e encontra com o DJ assim, né? Sim. Me pareceu isso. USA, fight! Olha, eles mostrando um pouquinho do World Tour ainda, né? A gente mixando golpes dos personagens, olha lá. Usando o Heal de Assist. Ai, que da hora, cara. Será que vai ter multiplayer daquele negócio, mano? Pois é, né, velho? Cara, adorei esses minigames. Deve ser divertido demais. Nossa, eu não pedi a pena que eu não culei, ó, irmão, cê é louco. É? A Manon? Ele estava obsessivo, você vê. Mas encontrar uma pessoa apropriada... Ó, aquilo na mão do JP é pro Psycho Power, cara. Tenho quase certeza. DJ. Mano. Nossa senhora. A mãe da mulher. Ó, ó. Soca mais que o Balrog, mano. É. Nossa, uma desesticada de perna da Manon, velho. É. Nossa, Marissa. Olha que da hora. É um... Fica uma criatura ali. É. Mano, os cenários, velho. A gente vai voltar nos cenários logo mais. Olha, a bandeira. Esticada ali por cima. Mano, a Manon, ela me lembra muito a mistura do Abel com a Menachi. Sim. Porque ela tem os bagulhinhos de agarrar e ao mesmo tempo ela tem a... A... Os movimentos, né? Tipo da Menachi, assim. Mano, olha isso. Olha. Cara, incrível esse trailer. É incrível. Sensacional, cara. Ah, danada. Olha aí, Alanius. E aí, a confirmação. Mês de junho vai ser complicado, né? Igual o mês de março. Os caras resolvendo soltar tudo no mesmo mês pra nós. Exatamente. Nos mesmos dois meses, né? Vai sair tudo em março e tudo em junho. Nunca vi. Pois é, cara. Aí, ó. Data de lançamento de Street Fighter 6 confirmada, meus amigos. Dia 2 de junho de 2023. Pena que ainda vai levar um tempinho, cara. Metade do próximo ano ainda. Mas a gente provavelmente deve ter aí no caminho, né? A gente vai ter o Beta 2 na semana que vem. A gente deve ter outros Betas acontecendo nesse meio tempo, entendeu? Eles adicionando outros personagens ali, né? A gente tá tendo seis aqui no momento. Mas ainda falta Dawson Blanca e o Honda pra eles adicionarem nessa Beta e tudo. E eles devem ir adicionando outros também, eu acredito. E deixar algum só pro lançamento oficial. Pelo menos é o que eu acho, entendeu? Vamos dar uma conferida novamente, cara, nesse trailer aqui. Eu preciso mencionar a parte dos cenários aqui de cada um dos personagens. O do DJ a gente viu mais, né? Porque a introdução do trailer é feita no cenário dele. Mas é muito característico com o personagem, né, velho? As pessoas ali na praia, se divertindo. Aquela cantoria, aquela farra. Muito estilo DJ, né, bicho? Uma revizinha, né? A gente tem aqui também o cenário da Marissa, que eu queria trazer pra vocês. Sim, cara. Eu achei muito foda. É tipo num coliseu que ela tá aqui mesmo. É, sensacional. Ela é da Itália, né? Isso. A ideia, né? Eu tinha comentado que ela me lembrava muito o cabelo dela. Me lembrava muito de um capacete de soldado romano ou coisa assim. Mas a ideia, então, é o gladiador, né? A referência visual dela, né? E a gente pode ver aqui no fundo, inclusive, ó, os soldados com escudos, espadas e tudo mais. Isso aqui. E o ambiente totalmente coliseu mesmo, com espadas fincadas no chão. Flores aqui que a plateia joga no cenário e tudo. Então, assim, muito legal, cara. Achei muito da hora a forma como eles trouxeram, assim, a representação da Marissa. A personagem extremamente bruta e tudo. Curti demais a personagem. O JP, ele é o personagem que a gente tá comentando. Esse aqui, provavelmente, é um Psycho Power que ele tá usando. Poder roxo, característico. A gente não deve ter Bison nessa versão aqui. Se ele vier, em termos de história, tá? Que eu tô falando. Se ele vier, deve ser em DLC, mesmo poder complementar o roster, eu acredito. Mas, pelo jeito, o vilão da vez é o JP. Que é interessante porque o Ed também tinha, né? Psycho Power e tal. Eu imaginei que a ideia seria o Ed acabar recebendo os poderes do Bison ali. Mas não sei quanto tempo se passa e o que aconteceu. E, aparentemente, o herdeiro é o JP. Me parece interessante, né? Trazer ele aí um personagem novo. Com o Psycho Power de uma forma diferente, né? Isso é bem legal. É, inclusive, aqui agora, a gente vê numa Manon, ó. É outra personagem que a gente precisa comentar. Achei muito legal, mano. As características de gameplay dela. Lembra um pouco a Bel, da questão dos agarrões e tudo. E ela tem alguns golpes, mano, que tem um alcance bem massa, viu, velho? Em chutes, principalmente, ela acabou de mostrar aí pra vocês. Então, eu acho que vai ser uma personagem interessante. Gostei pra caramba do estilo de cada um dos quatro ali. A gente vê que eles têm características diferentes, né? E só me deixa que ela deve ser mais hypado pro Street Fighter, cara. Porque os personagens já anunciados, embora alguns a gente já conheça muito bem, ficaram muito legais. Embora algumas coisas sejam bem características, né? Mas eles adicionaram algumas pequenas coisinhas novas em cada um. E nesses aqui, a gente teve um vislumbre maior. Porque são três personagens totalmente novos aqui. Que é a Marissa, o JP e a Manon. Só o DJ, que já é um personagem conhecido. Mas, ainda assim, a gente vê algumas coisas diferentes no próprio DJ também. Então, tá muito foda, velho. É, eu achei bem legal. Ali no cenário da Manon, eu achei legal. Parece uma feira de rua, assim, a Torre Eiffel no fundo. A ideia dela, provavelmente, né? A questão de uma bailarina grappler. E aí, ficou essa mistura de Abel com Menat, que eu achei que funciona. No entanto, o que eu achei interessante é que eles conseguiram misturar na Marissa ali, na Manon. Eu acho que eles conseguiram misturar elementos e trazer personagens únicos. Mesmo assim, sabe? A gente vê Balrog na Marissa. A gente vê Menat e Abel na Manon. Mas, ainda assim, você sente que elas são elas. Você não sente que elas estão copiando, necessariamente, alguém ali. Exceto uma coisinha ou outra da Manon. Mas, ainda assim, eu identifiquei bastante personalidade, né? Na tentativa deles ali. Eu acho que foi bem sucedida, até. Exatamente, cara. Então, muito foda esses personagens aqui. A gente ainda vai trazer vídeo com cada um desses personagens pra vocês, pessoal. Falando sobre termos de história. A participação deles ali, como é que vai ser e tudo mais. E trazendo algumas curiosidades também, como vocês sabem, que sempre tem assim que eles anunciam novos personagens pro Street Fighter 6. Então, eu espero que vocês tenham curtido aí, meus amigos. Deixa aqui embaixo, agora, nos comentários, o que vocês acharam. Tanto dos personagens anunciados aqui, os novos, nesses quatro. Quanto também desses minigames que eles estão apresentando aí pra gente, né? Que tá aparecendo aí agora na tela pra vocês. Nós vamos adorar ver os comentários de todos. E, mais uma vez, né, Lânios? Não se esqueçam aí de deixar aquele likezão. Se inscrever no canal, ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos. Vamos com por aqui. Um beijo pra todos vocês aí. Até mais. E vamos!